Bom, já que estamos na sexta-feira, embora atrasados, nós temos que passar as condições do mercado de feijão e arroz. Vamos começar pelo arroz. Mercado de arroz com o Vlamir Brandelize. Olha, João, o mercado de arroz fecha uma semana, calma. Negócios no Rio Grande do Sul foram pontuais, não muito grandes. É como a gente já tinha comentado, as vendas do varejo vai fechando o mês de junho agora, hoje, nos dias normais. Então, fechando o mês de junho com calmaria, hoje, lá no Rio Grande do Sul, varia de R$108,00 a R$120,00 a saca do arroz, dependendo do tipo e de onde ele está. E calma, poucos negócios, o pessoal esperando novas exportações. Mercado do restante do Brasil vai de R$115,00 a R$140,00, dependendo de onde. Tirando Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o restante do Brasil é saca de R$60,00 quilos. Então, calmaria no mercado do arroz. Varejo voltou a ter grandes promoções, muito arroz aí em promoção, até abaixo de R$25,00 o pacote de R$5,00 quilos. Aparentemente, a semana está fechando e o governo, quietinho, quietinho, né? Provavelmente estão fazendo contas, né? Que se quiser insistir com a malandragem, vamos dizer assim, de querer importar um milhão de toneladas de arroz para prejudicar ainda mais o setor arrozeiro brasileiro, vai ter que gastar muitos bilhões de reais em subsídio e não existe esse dinheiro, né, João? Esse dinheiro não existe nem para o plano safra. Por que vai ter que gastar com importação de arroz e estimular lá na Ásia, né? O quadro do arroz é calmaria, né? Tomara que o governo esqueça o negócio de leilão e deixe o mercado fluir tranquilamente por conta própria aí na sequência. O quadro do arroz é calmaria, né?